Na beirada do século, Alvorada voraz, Nós aguardamos exércitos, Que não aguarda da paz, Que paz! A face do mal, um grito de horror, Um fato normal, um êxtase de dor, E medo de tudo, medo do nada, Medo da vida assim engatilhada, Vardas, força, Foja-o às armações, Faça-as jogos, Armas de fogo, Um corte exposto, Em seu rosto o amor, E eu, nesse mundo, Vendo esse filme passar, Assistindo ao filme, Vendo esse tempo passar, Apolicicamente, Como um clipe de ação, Um clique seco, Um revolve, Aponta em meu coração, O caso Morel, O crime da mala, Coroa Brastel, O escândalo da joia, Eu contrabando, E um bando de gente importante envolvida, Juram que não, Torturam ninguém, Agem assim, Pro seu próprio bem, São tão legais, Foras da lei, Sabem de tudo, O que eu não sei não, Nesse mundo, No fim, Vendo esse filme passar, Assistindo ao filme, Vendo esse filme passar, Ei! Tchau! Tchau!